Boa noite a todos, estou muito feliz por estar aqui novamente hoje recebendo mais um prêmio da ANSEC. Agradeço também a minha família, o meu marido, a minha irmã, meu cunhado, a minha filha e o meu gerro que estão aqui comigo e todos os colaboradores da empresa. Obrigada a todos. Legenda Adriana Zanotto